Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para trazer um vídeo sobre a minha experiência em Portugal. Nesse último ano eu passei quase cinco meses lá, três meses na primeira vez e dois meses agora no final desse período de um ano. Eu pensei em fazer um vídeo bem completo, mas devido à quantidade de informação, eu preferi fazer isso aos poucos. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre quanto custa realmente morar em Portugal, sendo um casal ou um homem solteiro, tá bom? Ou um homem sozinho. Esses dados estão baseados na minha experiência pessoal, vi minha esposa e depois vi minha sozinho e ir lá. Bom, eu estou aqui com a minha cola e em 2021 minha esposa pensamos em ir, em pedir o vício do B7, que é o vício para aposentados. E nós fomos a Portugal meado de setembro de 2021 e ficamos até o dia 10 de dezembro de 2021. Nós fomos para lá para quem? Primeiro para conhecer, para definir o local. Nós visitamos o Algarve, mais precisamente a Albufeira e Lisboa. E nesse período de três meses nós chegamos lá, conhecemos meus amigos, que são as coisas do Algarve e Lisboa, que eu já venho lá de novo caminho. O Maris, que nos ajudou muito, português, cliente, nos ajudou demais e nos ajudou a tirar o LIFE, que é o equivalente ao CPF, que é o equivalente ao CPF. Disso nós conseguimos abrir uma conta em banco para depois visitar o valor que o governo em português pedia para o CPF, no caso da minha esposa e Juntos. Dava 12 mil euros, 12 mil e poucos euros. Nós não tínhamos esse dinheiro todo da época, tínhamos 10 mil euros suporados para isso e aí nós fomos e abrimos a conta. Bom, antes de continuar, eu queria que você, se você gostar, dá o seu vídeo, dá o seu like. Eu queria que você colocasse de qual cidade você está assistindo esse vídeo, de qual estado, de qual país, porque me ajuda a entender e a interagir com vocês mais de perto. Então, em Lisboa, nós conseguimos também arrendar um imóvel. Nós demos seis meses de calção e conseguimos arrendar sem dificuldades. Então, arrendamos, vimos quanto em banco, que eram os dois requisitos mais difíceis de fazer aqui no Brasil. Mas não conhecemos ninguém lá. Começamos a ter amigos a partir desse momento. E quando nós voltamos ao Brasil, em dezembro, minha esposa disse que não conseguiria ficar longe da família e por isso desistiu. E eu acabei tendo que fazer uma mudança grátis com a minha vida aqui no Brasil e acabei não pedindo disso. Então, voltei em agosto desse ano e fiquei até dia 18 de outubro também desse ano para entregar imóvel, puxar conta em banco, todo o trâmite de ligar a internet, ligar a luz, aquela coisa e tudo. E nesse meio tempo, no dia 30 de outubro, tivemos aquela, para mim, uma infelicidade de saber que alguém que foi condenado pela justiça se tornou presidente do Brasil. E não é só o fato de ser condenado, que ele vai destruir a economia do Brasil. Então, eu coloco aqui em cima um card que eu fiz no dia 28 de outubro, falando sobre essa possibilidade. Se ele ganhasse, eu iria retornar o projeto de voltar para o futuro. Bom, aí ele venceu. E aí, comecei com a misturosa e disse, bom, eu vou embora. Se você quiser ir comigo, fique à vontade. Se não quiser, você repensa e eu vou. Você pensa direitinho. E ao menos depois, se você quiser ir, está tudo certo. Então, agora eu estou nesse processo de, novamente, pedir o liste de sete. Eu vou ter que reabrir a conta em banco. Já entrei em contato com o Millennium. Quando eu tinha a conta do Millennium lá em Portugal, eles me fizeram alguns pedidos de documentos, natural. Eu vou conseguir abrir a conta aqui no Brasil. Segundo eles, eu preciso depositar quase 9 mil euros para ganhar. O que é a exigência do governo português de 12 salários mínimos portugueses para pedir o visto. Feito essa introdução, vou partir para a segunda parte, que é quanto se gasta. Baseado na minha experiência. Então, a minha experiência foi em Lisboa, na Grande Lisboa, não só na cidade de Lisboa, não só na cidade de Lisboa, mas em todo o distrito, que é o equivalente ao estado no Brasil. Lisboa, com 18 cidades, 80 conselhos. E tenho os números, porque sou controlado nesse aspecto da minha ida com a minha esposa, ou seja, quanto gasta um casal, e depois, sozinho, vou fechar tudo. Então, eu tenho a experiência do casal e a experiência do solteiro. Assim sendo, eu vou começar pelo casal e vou discriminar algumas despesas, sendo que o arrendamento, ou o aluno dela, é o ponto mais difícil, atualmente, lá em Portugal. Quando nós fomos em 2021, tinha meu apartamento para arrendar, mas por isso estava caro. Esse ano, quando eu voltei agora, não tinha mais apartamento para arrendar. Então, é difícil você conseguir ver meu apartamento para arrendar. Então, vamos passar logo para não demorar muito. Quanto gasta um casal por mês? Eu estou baseando aqui no listo de 7, mas você já pode ter uma noção se você for um casal para trabalhar. Bom, apartamento eu coloquei 650 euros, que é um apartamento de um quarto ou um kitnet. Mais ou menos isso. É a região da Grande Lisboa, tá? Não estou falando de Lisboa, só não. Lisboa é, talvez, o mais caro. Grande Lisboa. A comida, em torno de 400 euros, isso aí não é um chute. Isso aí é somado todas as notas que nós gostamos. A internet, no caso lá, o instalamento de divisão, internet e dois celulares. Isso me custou 73 euros por mês. A água. Cinco em torno de 20 euros. Energia elétrica e gás, no caso é uma conta só. Em torno de 36 euros por mês. E outros gastos. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, lanches. Como eu estava no ensino 2, não dá para gastar muito em mãos. 60 euros. 45 euros. 45 euros. 45 euros. É, mas eu gasto no Amazonismo e cada 10 euros por mês. O transporte. O transporte. Nós fizemos dois vales que eu tenho até lá. 98 euros. 98 euros. Tem sim. Não sei se está aqui. Não, não está. Está no outro documento. Um passe que dá para o direito de região toda, de distrito de Lisboa. Em torno de 40 euros por mês. Um passe para cada um, 80 euros. Farmácia, nós gastamos aí 40 euros. Um total de 235 euros em gastos gerais. Totalizando, nós gastamos em média 1.404 euros por mês. Para um casal sem carro. Tá bom? Em região de Lisboa. Quando eu fui agora, nas últimas vezes, eu fui como solteiro. Não estou solteiro, mas casado, mas estou sozinho. Então, uma pessoa solteira, 450 euros em um quarto. Não mais uma casa, não mais um quarto. A internet, a água, a energia, tudo incluído. Comida eu gastei em torno de 760 euros. Vou cozinhar aqui, não é? Lanche, 115 euros. Obviamente, você acaba gastando mais. Você está sozinho, senão vai cozinhando. Só para você, muitas vezes. Farmácia, gastei em torno de 15 euros. Transporte, continuou 40 euros. Barbeiro, 10 euros. Vou colocar cabelo, uma vez por mês. E despesas diversas, 80 euros. Isso deu 870 euros que eu gastei por mês. Então, você já tem uma base bem realista. Sabendo que a inflação em Portugal está pegando. Aqui, normalmente, a comida vai aumentar. Mas, na base realista, 1.400 euros. Um casal, 870, uma pessoa sozinha. Principalmente, estou falando de homem. A mulher gasta um pouco mais, porque tem cabelaria, tem maquiagem, tem outras coisas. Esse é o gasto mensal. A partir do gasto mensal, a gente consegue estimar quanto você precisa guardar ou ter em dinheiro para fazer esta aventura. E eu digo que é uma aventura. Não porque seja uma coisa ruim. Porque, realmente, você vai começar tudo de novo. Não é só questões econômicas. Muitos brasileiros votam por falta de planejamento. Mas, outros, como é o meu caso, porque minha esposa não conseguiu ficar longe da família. Tá bom? Então, precisa preparar também, psicologicamente. É importante aqui, ressaltar isso. O planejamento financeiro é muito importante. E o planejamento psicológico também. Então, um casal. Por aí, duas passagens, custa em torno de R$12.000. A calção para o imóvel, eu dei seis meses adiantado, no ano passado. Mas, eu considero aí quatro calções razoáveis para se tentar conseguir. Então, dois mil e seiscentos euros. E na cotação de hoje, de cinco, de onze, de dois mil e vinte e dois, com um euro a cinco e quinze, tá? Tá, três mil e quatrocentos e dois e quarenta e cinco. Quarenta e três. Você precisa ter um hotel de quinze dias, um hostel, né? Mais baratinho. Cinquenta euros por dia. Setecentos e cinquenta euros. Três mil e sete e sete e sete e oito reais, de vinte e um centavos. Porque senão, você não entra em Portugal. Se você não tiver conhecido, te deu uma carta ou convite, você não entra em Portugal. Você não vai voltar. Não vai dançar. Mobília. Um apartamento, normalmente, não vem mobiliário. Então, você vai gastar aí. Eu gastei novecentos euros para mobiliar um apartamento mais ou menos completo. Para você poder viver bem. E três meses de gastos. Porque se você vai para trabalhar, arrumar trabalho, tem que ter uma reserva. Porque senão, você quer uma. Que dá quatro mil, três vezes mil, quatrocentos e quatro. Quatrocentos, né? Quatro mil e duzentos, dá vinte e um mil e setecentos e dez e três. Total para um casal. Se prepare para ter, em caixa, cinquenta e oito mil reais, seiscentos e vinte e um e noventa e dois, na cotação de cinco e quinze. Tá bom? Então, é uma aventura, porque você tem que se planejar muito bem. É muito certo o que você vai fazer. Porque senão, você pode jogar esse rio todo fora. Um solteiro, homem. Ele vai, uma passagem, seis mil reais, a metade. Um quarto. Três, três calções é o suficiente. Quatrocentos euros, mil e duzentos euros. Ou seis mil e cento e oitenta e três reais e três centavos. Um hostel para 15 dias. Se você não tiver, a gente tem uma carta de convite. Vai te custar aí setecentos e cinquenta euros. Três mil e oitocentos e cinquenta e oito e quinta. A mesma coisa que você faz. Mobília. Normalmente, quarto já vem no milhar. Você precisa comprar algumas coisas só. Eu estimei aqui cem euros, que dá quinhentos e dozoito reais e vinte e oito centavos. E três meses de gastos. Três vezes oitocentos e setenta euros. Ou dois mil e seiscentos e dez euros. Equivalente a treze mil e quatrocentos e cinquenta e três e noventa e seis centavos. No total, estamos falando em trinta mil e zero vinte e três menos. Então, você já tem a ordem de grandeza. Cinquenta e oito mil e cinquenta e nove mil para um casal. Trinta mil para um soltivo. Tá bom? Homem. Bom, falado nisso, eu quero aí ser o principal, né? Tem muita gente que vai e quer saber quanto realmente gasta. E é isso que gasta. Visto, agora você tem, para quem vai agora, a facilidade que não existe em duas vezes, que chamam. Que é o visto de procura e de trabalho. Já está ativo. Tem que se informar. E você pode agora pedir o visto. Sai daqui do Brasil já legalizado. Porque quem vai, como turista, para conseguir trabalho, para conseguir uma manifestação entre eles, está esperando em média dois anos para conseguir residência. Isso tem alguns aspectos negativos. Você não pode sair do país. Você não pode voltar ao Brasil. Uma série de limitações. Então, já com o visto de residência, você já vai com o NIF, que é o CPF. Você já vai com a previdência de saldo A e você já vai mais ou menos indicado a estrangeira que você tem, acho que é quatro, três ou quatro meses, para procurar em média. Conseguindo isso, conseguindo isso, você já está automaticamente habilitado a pegar a residência. Então, eu recomendo muito que você saia do Brasil já com esse visto de procura e de trabalho. Existe também o visto da CPLP, Unidade dos Países de Língua Portuguesa. Que tem uma facilidade e uma restrição, do que eu entendi. A facilidade. Quando você dá a entrada no seu visto, seja ele D7, D2, seja visto de trabalho, seja o que for, ele praticamente, se você tiver comprovado todas as diligências documentais, ele é praticamente deferido. Então, a gente não vai para apreciação dos serviços de estrangeiros de controle de Portugal, já é praticamente deferido e depois de lá você só faz a apresentação e tudo isso que faz, é tudo certinho. Aí, restrição. Aqui você fica preso, você não pode ir para o país de eu não, você está restrito a Portugal. Então, é uma facilidade. Não é dificuldade. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, dá o seu like, compartilha, se inscreva se não é inscrito, porque aqui eu trago conteúdo de qualidade, conteúdo de vivência. Não é de, hum, não estou empolgado, dessa vez eu estou querendo ir, porque eu creio que o Brasil vai piorar muito com esse governo de lua. E eu quero, eu já experimentei, Portugal é um país, é um Brasil que deu certo, de certa forma. Tem uma qualidade de vida boa, mas não é nada que você ache que é do outro mundo. Mas, eu consegui fazer bons amigos, eu vou para lá, porque tem um chamado missionário, então eu vou pedir o estudo a sético, já sou apresentado para isso. E eu pretendo ficar lá e voltar. Eu prefiro ter residência lá e vir aqui, de vez em quando, ver a minha esposa, até o dia que ela resolver ir comigo para lá. Então, é isso pessoal, muito obrigado pela atenção, se você ficou até o final, eu te agradeço muito. E vamos para o próximo vídeo. Se você quiser que eu fale sobre os motivos que estão me levando a sair do Brasil, peça aqui embaixo que eu faça um outro vídeo especificamente, mais detalhado. Se você quiser mais detalhes sobre o Instituto de Trabalho e o Cplp, também peça que eu faça um vídeo, embora tenha muitos vídeos na internet de muito, muito melhor qualidade do que eu. São vídeos com pessoas que estão lá, são vídeos com pessoas que são advogadas, trabalham com isso especificamente. E eu indico, assim, muito o Célio Sauer, que é um advogado que traz conteúdos muito bons, se você quiser saber sobre isso. Tá bom? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.